O projeto IPRE em Ação apresenta IPRE em Entrevista, com o convidado de hoje, professor Marcos Macari. Marcos Macari atualmente é professor titular da Unesp Jaboticabau, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. É mestre em Fisiologia Geral e doutor em Fisiologia Humana pela USP. Foi pró-reitor da pós-graduação em pesquisa durante 2001 a 2004 e reitor da Unesp de 2005 a 2009. Bom, primeiramente, boa tarde, professor Marcos Macari. Boa tarde, Karine. Eu sou o Leonardo, estudante de Relações Internacionais da Unesp de Franca. E hoje teremos essa entrevista, que faz parte do projeto IPRE em Ação. E hoje contamos com a presença do professor Marcos Macari e da Karine Chiroma. Boa tarde, meu nome é Karine, graduando de Relações Internacionais, e é um prazer estar com vocês. Professor, se você quiser se apresentar também. Eu sou o professor Marcos Macari, sou professor aqui na Unesp, no campus de Jaboticabau, e estive envolvido na administração central da universidade durante oito anos. Primeiro como pró-reitor, depois no cargo da reitoria. Estou fazendo as perguntas mais específicas sobre a sua trajetória. Bom, a primeira é... Sabemos que o senhor é graduado em Ciências Biológicas, especializado em Fisiologia, e que, além disso, foi reitor da Unesp de 2005 a 2009. Nesse período, o IPRE não havia sido criado, porém a ideia já estava em desenvolvimento. O senhor poderia contar um pouco mais da sua trajetória dentro da Unesp? Minha trajetória na Unesp é longa, porque, quando eu fiz concurso aqui para o campus de Jaboticabau, não existia a universidade ainda. Eram os institutos isolados aqui em Jaboticabau, aí em Franca. E eu entrei aqui na faculdade de Jaboticabau no ano de 1974, e a Unesp só veio se concretizar no ano de 1976. De tal forma que esse percurso de 1974 até 2002, com esses dois anos de ações no Instituto Isolado, mas o demais tempo que eu estou aqui na universidade é desde o início da criação da mesma. Fui contratado como auxiliar de ensino, que na época não exigia titulação, e fiz a minha carreira, progredindo dentro da carreira, através dos concursos de progressão de carreira. Como foi essa trajetória na influência para a criação do IPRE? Na verdade, como você mesmo disse, esse termo IPRE praticamente não existia, porque eu fui convidado para exercer a atividade de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, e tive início em 2001. Então, em 2001 até 2004, eu exerci o cargo de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. Não existia IPRE, isso é uma coisa mais recente, que foi criada na universidade. O que estava muito em discussão naquela época, e aí eu acho que nós conseguimos equacionar bem o programa, foi que havia necessidade de que o corpo docente da universidade entendesse melhor o que eram as atividades da pós-graduação, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista da avaliação externa, porque existia muito descompasso nesse entendimento. Então, nós procuramos fazer um trabalho de conscientização do corpo docente, e também do corpo discente, para atingir objetivos maiores dentro da qualificação da pós-graduação institucional. Naquele período, nós tínhamos um diálogo muito grande com a comunidade, e esse diálogo era muito interessante, porque, como a Unesp é multi-campus, você tinha a possibilidade de saber dos problemas de cada unidade universitária e discutir algumas soluções. E eu me lembro muito bem que apareceu lá na pró-reitoria pedir uma agenda, eu gostava muito de dar agenda para os professores, e apareceu lá na pró-reitoria alguns professores. Não vou lembrar de todos, mas vou me esforçar aqui. Eu acho que um era o professor Tulo, o outro eu acho que era o professor Clodoaldo, o professor Cordeiro e o professor Gilberto Dupas. Eu acho que o Dupas, na época, era ligado à PUC, creio eu, não lembro mais. E, nessa conversa com esse grupo, muito qualificado, eles entendiam que era necessário fazer uma iniciativa, talvez, de criar um programa de pós-graduação em relações internacionais, porque era um assunto importante, e é ainda, um assunto muito importante. E eu me lembro muito bem que, eu acho que os dois cursos de graduação de relações internacionais nossos, da Unesp, eles estavam sendo criados. Se não me engano, o de vocês aí em frente foi em 2001, eu acho. Uma coisa por aí. E Marília também, que são os dois que existem na Unesp, salvo o melhor engano da minha parte. Então, esses docentes, muito envolvidos com essa temática, eles foram à reitoria para a gente discutir alguma iniciativa. Mas não é a iniciativa de IPRI, não tinha nada de ver com o IPRI. A iniciativa era de criar um grupo de professores que pudesse viabilizar esse programa. Mas aí a gente tinha um problema. Tinha um professor da Unicamp também, não me lembro o nome dele. Então, estavam lá professores da Unesp, professores da PUC e professores da Unicamp. E chegamos à conclusão que o conjunto, quer dizer, individualmente, ninguém conseguiria fazer, tendo em vista as exigências de número de professor, enfim, as regras de você aplicar para um programa CAPES. Mas no conjunto era possível. No conjunto era possível. E aí eu acho que foi muito interessante, porque em que pese nós estávamos junto com a Unicamp e com a PUC, se mostraram esses docentes muito interessados e muito flexíveis do ponto de vista de fazer um programa interinstitucional, o que era uma grande novidade. Era uma grande novidade, porque não existiam programas interinstitucionais na CAPES nessa época. E isso, na verdade, foi um embrião. Começou uma discussão bem embrionária de como executar isso. Alguns problemas apareceram, sendo que o mais discutido e o mais problemático foi o fato de nós termos os docentes da PUC, que era um grupo muito bom em relações internacionais, mas a PUC era uma universidade que não era gratuita, não era pública. Então, esse fato, ele... Enfim, como é que você vai misturar, no mesmo programa, alunos que pagam e alunos que não pagam? E como é que você vai misturar gente da universidade pública com a PUC que é privada, mas é um pouco diferente das privadas? Ela é mais confessional e tal. Mas isso daí, eu sempre disse a eles que isso não deveria ser problema. Que, como era uma matemática muito importante, nós tínhamos que buscar solução para isso. De alguma forma, nós tínhamos que evitar que esses problemas burocráticos, que não são acadêmicos, interferissem na iniciativa que eles estavam almejando. e, no fim, nós conseguimos contornar todos esses problemas. Tinha problema de diploma, vai emitir o diploma através de quem? Da Unesp, da PUC, da Unicamp? Enfim, o diálogo foi resolvendo tudo. Foi resolvendo... A única coisa que, na verdade, nós tivemos que acertar mesmo foi o fato de ter a PUC e os alunos pagantes. A PUC não é gratuita. E aí, esse fato, nós tivemos que ir até Brasília conversar com o presidente da Capes na época. Não me lembro se era o Abílio Baeta ou o Jorge Guimarães. Explicamos para ele qual era o problema, se a Capes não se objetaria que isso acontecesse. E que era uma grande novidade, porque não tinha programa de pós-graduação em Relações Internacionais. A USP tinha lá o grupo deles, mas não tinha programa ainda. E aí, foi tudo acertado na Capes também. E aí, depois, eles se encarregaram de fazer crescer. Eles se encarregaram de fazer crescer. E aí, esse crescimento, ele foi através do programa Santiago Dantas, que está até hoje, eu vi a avaliação recente aí, que está com a nota 5, que está muito bom, excelente. E aí, começaram a ter outros adendos, que, no fim, acho que eles desembocaram no IP. Um dos adendos que eu me lembro bem, e que tinha um professor aí de Franca, que era o professor Héctor, ele tinha essa linha de trabalho dele de defesa. E eu sempre achei muito importante a linha dele. Achei que era uma linha extremamente estratégica, de interesse nacional, porque defesa é algo que, na verdade, você tem que levar em consideração. e, enfim, no diálogo que eu tive com ele, sempre eu falei, olha, o que você precisar, a gente está para ajudar. Mas era uma linha dele, uma linha dele, que tinha o grupo dele, e que agora faz parte do IP. Agora faz parte do IP. Outra iniciativa também, que não era nem pensar em IP, nada, assim como Santiago Dantas não era, essa temática do professor Héctor também não era, foi uma outra temática que me procuraram, que eu me interessei muito, que era relacionar com direitos humanos. Acho que teve um grupo, acho que era a CISI e Bauru, eles me procuraram para, porque eles tinham interesse de que essa temática fosse uma temática mais forte na universidade. E, nessa época, acho que eu já tinha assumido a reitoria, estou me lembrando das datas. Eu falei, não, nós temos muito interesse, porque, simultaneamente, nós estávamos também criando um código de ética na universidade, eu achei, não, isso é muito importante, direitos humanos. Só que era, assim, mais focado na educação, era uma coisa... Enfim, acho que, sendo educação ou não sendo, acho que direitos humanos é uma coisa mais universal. E eu sei que também a gente deu o apoio que o pessoal, na época, estava solicitando, e também evoluiu, quer dizer, esses estudos relacionados a direitos humanos da Unesp, ele teve embrião, acho que nessa data aí, de 1905, por aí. Porque também nós tínhamos um grupo, existe esse grupo ainda, que é o grupo das... uma associação das universidades do grupo de Montevidéu, a UGM, que chama. E a UGM também estava interessada, junto com as universidades filiadas, em discutir muito esse tema, que era direitos humanos. Então, isso também foi muito bom, porque estimulou ainda mais que a universidade abraçasse também essa temática. Também entre 2005 e 2008, também não vou precisar data, apareceu um professor de Presidente Prudente, o professor Bernardo. O professor Bernardo foi com uma proposta lá, ele falou, olha, eu acho que a Unesp não tem, nós precisamos ter, que é a Cátedra Unesco. Eu falei, você tem toda a razão, não temos nenhuma Cátedra. Inclusive, eu estou procurando gente que queira fazer uma. Pelo menos uma, nós vamos ter que fazer. Ele falou, não, eu tenho uma proposta aqui, inclusive, na época, ele estava com um professor americano, junto, falou, mas eu vou precisar desse professor americano comigo, porque eu falei, não, não tem problema, nós vamos dar um jeito. Enfim, também por iniciativa do professor Bernardo, foi criada a Cátedra Unesco, que é a única Cátedra que a universidade tem até hoje. É uma pena, porque nós poderíamos ter muito mais Cátedras, que é muito importante isso do cenário de contextualização da universidade no âmbito internacional. internacional. Então, notem que essas iniciativas que foram tomadas ali entre 2001, 2005, 2006, mais ou menos por aí, criou uma série de condições para que isso, posteriormente, fosse reunido no que vocês conhecem como IPRE hoje. Eu não sei de quem foi a ideia, eu não participei mais, porque o meu mandato na reitoria, ele terminou em janeiro de 2009, a partir daí, é lógico, você se afasta, eu vim exercer minhas atividades de professor novamente, e eu fiquei muito contente, porque depois, se você acompanha, não, olha, houve essa iniciativa, não sei qual reitor que foi ou quem que sugeriu, de congregar tudo nesta sigla que chama-se IPRE hoje. Então, vocês, e a universidade, tem nas mãos várias temáticas, muito importantes, muito importantes, não são, de forma alguma, temáticas técnicas, elas são temáticas globais, e que cada dia a mais, elas vão ganhar mais importância nesse mundo que está bem conturbado, está bem conturbado. E confesso para vocês que relações internacionais, no meu conceito, nada mais é do que sentar na mesa pessoas de diferentes países e dialogar para achar soluções, sejam elas comerciais, não comerciais, enfim, qualquer tipo de solução de problema que apareça. Eu acho que eu devo estar errado, mas eu entendo essas relações internacionais, é isso. Se eu vou para a Argentina conversar lá com os argentinos, eu tenho que sentar, dialogar, ver os interesses deles, expor meus interesses naquele tema, tentar ver se chega a uma solução, enfim, é um diálogo, é um diálogo. Então, a história é um pouco desse jeito, aconteceu mais ou menos nisso, e hoje vocês têm o IPRE. Professor, você mencionou que o acordo entre a para-criação da cátedra foi a partir do professor Bernardo. Assim, eu poderia contar um pouquinho mais como foi esse acordo de cooperação entre a UNESP e a UNESCO para a criação da cátedra? Na verdade, quando você cria a cátedra, você tem que ter docentes, um grupo, que tem uma certa experiência na temática, porque a cátedra é nossa, a cátedra é problema de campo, que é a linha de pesquisa do professor Bernardo durante muitos anos. E aí ele tinha muita experiência internacional, como eu disse, ele tinha um parceiro nos Estados Unidos muito forte nisso. Existiam interesses de muitos países do mundo para discutir esse assunto, porque é um assunto importante, porque o problema de campo é um problema que eu vou com o crônico, principalmente nos grandes países, os países que estão se desenvolvendo, porque você tem terra, se a terra é o governo, como é que fica isso? ninguém tem posse, então, os grandes países têm interesse nisso, não é a Europa não, porque a Europa cada centímetro quadrado é um dono, mas se você pegar aqui o Brasil, pegar a China, agora a China melhorou muito, mas 20 anos atrás não era desse jeito, se você pegar os países asiáticos, os países africanos, como é que fica isso? E o professor Bernardo tinha essa temática, e ele era, e é muito reconhecido internacionalmente, em cima de estudos desse tema. Então, quando ele foi à reitoria, ele levou esse professor americano, que eu não lembro mais o nome, ele falou, não, a gente tem que preparar toda uma documentação, tem que preparar todo um histórico, depois a universidade tem que dar uma contrapartida, a universidade tem que emitir documentos de apoio à formação da cátedra, depois isso tudo tem que ser levado para Paris, na Unesco, e depois lá, ou eles vão chamar para uma entrevista, ou eles não vão chamar, e aí eles vão deliberar. Então, tudo que o professor Bernardo, na época, dentro da sua experiência, necessitou, a reitoria prontamente atendeu. E aí demorou, não lembro mais quanto tempo, se um ano, mais ou menos, para análise dessa documentação, porque tinha que mostrar tudo que esses docentes fizeram. Você não pode submeter uma cátedra sem você ter experiência prévia, você não pode ser um leigo no assunto, não, eu quero uma cátedra agora. Não, você tem que ter um background de informação, de publicações, de atividades naquele tema, para que os especialistas da Unesco falem, não, vocês realmente merecem ter esse rótulo aí, cátedra da Unesco, e cumprir com as exigências depois que vão ser imputadas a vocês enquanto cátedra. Isso deu muito certo, e até hoje, o professor Bernardo, ele é uma liderança nacional nesse tema, e eu particularmente fico muito contente que a cátedra está viva, mas, por outro lado, eu acho que deveria ter tido um esforço de nós termos mais cátedras. Como o senhor enxerga o impacto dessa cooperação nos movimentos sociais, tendo em vista que tem a parceria com a Via Campesina e o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, como o senhor enxerga que a criação da cátedra teve um impacto nos movimentos sociais? Eu talvez não seja uma pessoa mais avalizada para dizer isso, se a cátedra tem efeito nos movimentos sociais. Eu enxergo de outra forma, eu enxergo que a cátedra é um agente de estudo do que está acontecendo na temática. Então, por exemplo, se os movimentos sociais estão se fazendo dessa forma, da outra forma, quais as ações que eles estão tendo, eu acho que quem tem a cátedra, o pesquisador que tem a cátedra, ele analisa essas ações. Ele não é um agente, eu entendo assim, ele não é um agente de induzir uma ação que é do movimento social, não é, ele pode ter um partido, ele pode ter uma ideologia, mas a função dele é estudar como isso está acontecendo, porque, senão, ele não é uma cátedra, senão, seria o quê? Seria a criação de um agente político para movimento social, não, não é assim. Então, se o MST faz uma ação lá na Argentina ou na China, na África, enfim, os pesquisadores vão estudar isso, como está se fazendo, se teve sucesso, se não teve, e, logicamente, se tem sucesso, se tem fruto, eu acho que a cátedra tem que chegar e falar que a conclusão desse movimento foi muito boa, teve fruto, isso melhorou muito os índices sociais, os índices socioeconômicos, enfim, ela avalia isso daí. Professor, o senhor estava falando dessa questão internacional, eu já queria puxar o gancho e perguntar para o senhor como o senhor enxerga que o IPRI, juntamente com a cátedra, trouxe essa experiência internacional para a pós-graduação do Santiago Dantas, como que o IPRI, qual que é a visão que o senhor tem da atuação do IPRI no âmbito internacional? Olha, como eu disse antes, todas essas temáticas que vocês têm aí no IPRI, elas não são, elas são de cunho de qualquer país, acho que qualquer país, ele está dentro, qualquer temática dessas, está dentro de todos os países do mundo, nenhuma delas aí está fora. Eu entendo que o IPRI, um estudo dessas temáticas, ele estabelece intercâmbios internacionais e que os pesquisadores desses outros países vêm aqui para discutir os problemas que eles estão tendo lá e levar a experiência que nós estamos tendo aqui. Então, essas relações, elas são muito significativas, por quê? Porque só você estando no seu país e vivendo o seu problema é que você pode emitir uma opinião. Via de regra, a gente vê assim, não, os pesquisadores americanos estudaram os problemas sociais aqui no Brasil e têm a seguinte opinião, pá, pá, pá. Tudo bem, a gente tem que respeitar, eles vieram, estudaram, eu mito a opinião deles. Agora, nas entrelinhas disso tudo, tem um problema que é nosso, tem um problema cultural, tem um problema que, às vezes, nós estamos trabalhando com a pobreza, enfim, e que essas nuances, quando essas análises são feitas externamente, elas não aparecem muito, elas são muito frias. Então, eu creio que, tanto pelo Santiago Dantas, como pela Cátedra, eu acho que essa vivência com pesquisadores internacionais, tanto na vinda como na Ida, eu acho que isso enriqueceu muito. E, esses últimos anos, nós estamos tendo possibilidade muito boa, mas muito boa mesmo, acho que nunca aconteceu, de estabelecer essas relações entre as universidades, institutos, mais fortemente. E foi quando a Capes fez o programa chamado Capes Print. Vocês estão graduando, eu acho que vocês ainda não estão no estágio ainda de entenderem a importância do Capes Print, mas se vocês perguntarem para os colegas de vocês da pós-graduação, eles vão poder dizer, olha, você está tendo muita oportunidade, porque a Unesp foi a universidade brasileira maior aquinhoada com os recursos do Capes Print, e isso está viabilizando. A pandemia estragou um pouco, mas ela está viabilizando a ida de alunos, de técnicos, de professores, para as diferentes universidades do mundo, e vinda também de professores de lá para cá. É um programa que eu reputo espetacular. Espetacular. Com certeza, o pessoal do Santiago Dantas deve estar aproveitando essa oportunidade. Não sei dizer. Professor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse programa? Quais eram os objetivos? Quais são as áreas que estão dentro desse programa? O senhor poderia aprofundar um pouquinho mais, por favor? A Capes existiu nas Organizações das Nações Unidas uma discussão de temas importantes para os próximos anos. Agenda 2030, alguma coisa assim. E eles estabeleceram 17 itens que são chamadas as ODSs, que são as temáticas de alta relevância dentro do cenário mundial nos próximos anos. e a Capes ela entendeu isso e ela, entendendo, ela tomou a seguinte decisão. Olha, então, para nós atingirmos esse objetivo da Agenda 2030 com essa temática, nós não temos condições enquanto um órgão de fomento induzir individualmente ações em cada um desses temas. Eles não têm condições, porque eles financiam programas de pós-graduação. Então, o que eles fizeram? Falaram, não, vamos criar um programa da Capes, chamado Capes Print, para que as universidades apliquem e cuja orientação é eles têm que aplicar dentro desses temas da ODS, que é a Agenda 2030 da Organizações das Nações Unidas. E esses temas, tem todos os temas lá. tem temas técnicos, tem temas sociais, tem temas da natureza, enfim, é geral. São 17 itens. E aí eles decidiram assim, Flora, então nós vamos fazer assim, nós iremos julgar a proposta das universidades e, em função da qualidade das propostas, nós vamos colocar um recurso disponível para as universidades para que elas utilizem dentro desses temas. E assim foi feito. E a Unesp foi a universidade que mais recebeu recurso da Capes. Então, hoje na Unesp existe um grande alvoroço dentro dos programas de pós, com os docentes, para poder viabilizar a ida, vinda de estudantes, de professores, de pesquisadores, em qualquer temática. E essas são chamadas as ODSs da Organização das Nações Unidas. Com certeza, em Franca, se vocês perguntarem para os professores da pós, vocês vão saber se eles estão dentro, se não estão, porque eles foram obrigados também a eles demandarem, em função das suas temáticas, junto à reitoria. Então, a reitoria tem uma gestão disso tudo, tem um conselho gestor também, ver se as temáticas estão adequadas, tudo. E eu não sei dizer para vocês, apesar de eu estar no conselho gestor, é que no conselho gestor eu atuo muito mais na área de ciências agrárias, que é a minha área. Então, eu não sei para dizer para vocês se em Franca existem grupos que estão demandando no CapSprint. Não sei o que dizer. O senhor já comentou sobre a relação que teve com o IPRE, mas eu queria saber um pouco mais se o senhor enxerga no IPRE, primeiramente, como o senhor vê o IPRE atuando naquela relação do tripé universitário? Seria pesquisa, ensino e extensão. O senhor entende que ele auxilia? Qual que é o papel do IPRE dentro desse tripé universitário? O IPRE deram uma nomenclatura de instituto. Só que aí muita gente faz uma confusão. Eu vou criar um instituto? Muita gente fala, não, mas o instituto tem prédio? O instituto tem um corpo docente próprio? O instituto tem funcionários próprios? Não, não é nada disso. O IPRE não é nada disso. O IPRE é um instituto que agrega competências em quatro, cinco temáticas, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis temáticas, e que, pelo que eu sei, qualquer docente pode se agregar ao IPRE. E ele vai fazer uma ação dentro das temáticas, inclusive, que não tem remuneração. Então, eu entendo o IPRE como um grande catalisador, dentro da universidade, dessas temáticas que compõem esses institutos no conjunto do IPRE. Então, se você tem docentes como a Unesp Multicampus, eu tenho um docente lá em Marília, eu tenho um docente em Assis. Ele tem matemática de relações internacionais, mas ele pode ficar meio perdido lá. Você entende? Assim como em Franca, você pode ter um docente que é muito capaz, às vezes até jovem, mas ele está perdido. Às vezes ele é sozinho numa disciplina em Franca, que dá aula para vocês, mas é uma excelente pessoa, tem um cabedal técnico, científico muito bom, mas ele não tem massa crítica em Franca para discutir o assunto com ninguém. Então, o IPRE, nessa hora, ele é fundamental, porque se esse docente se agrega ao IPRE, ele vai encontrar colegas no IPRE que estão num nível de discussão da temática muito bom, num nível internacional. E isso, obviamente, vai viabilizar para esse professor que ele não fique sozinho. O problema do Multicampus da Unesp é esse, você tem competências, mas, ah, não, mas eu sou bom em uma disciplina de Relações Internacionais e tal, eu queria criar uma pós-graduação nesse tema, aí em Franca. Mas eu precisava ter pelo menos 12 docentes na temática. Isso é muito difícil quando você tem uma universidade de Multicampus igual a nossa. Mas, a partir do momento que você reúne as competências através de um instituto desse, que é meio virtual, não é virtual, mas vamos dizer que é mais ou menos virtual, mas lá estão as competências, lá você troca as ideias, lá você desenvolve projetos, lá você consegue alunos. Então, vocês que são alunos da graduação de Relações Internacionais, a hora que vocês formarem, vocês podem continuar em Franca, se vocês quiserem fazer pós-graduação? Pode, mas vocês vão fazer parte do programa de pós-graduação Santiago Dantas, e aí vocês vão ter aula com gente altamente qualificada, que não é daí. Isso é muito interessante, certo? Isso é muito interessante. Ah, mas o ideal seria se nós tivéssemos 12 professores aqui em Franca e criar um programa aqui. O ideal nem sempre se alcança, está certo? É muito complicado. Uma universidade que tem 30 cidades é muito difícil. Então, em cima da sua questão, o IPE tem essa função, tem a função. Ah, mas eu não quero estudar Relações Internacionais, eu quero me aprofundar em Direitos Humanos. Tudo bem. Lá no IPE tem gente qualificada, tem um grupo que se congrega, está certo? Para discutir Direitos Humanos. Inclusive, eu vi uma portaria hoje, a universidade emitiu uma portaria, também sobre os direitos humanos dentro de cada campo dos universitários, principalmente por causa de assédio, bullying, uma série de coisas. Então, você nota que o IPE, nessa hora, ele é um instituto que não tem sede, mas ele acaba sendo o quê? Um grande catalisador das competências, das temáticas dentro da instituição. Então, é isso que ele faz. Apesar dos prós, o senhor enxerga algum contra, alguma lacuna que falta ao IPE? Alguma forma que, às vezes, ele não consegue agregar, às vezes, ele não tem os meios para aumentar essa catalisação que o senhor disse? Ou seja, o senhor encontraria alguma dificuldade presente no IPE? Olha, eu não tenho acompanhado, para ser bem sincero, eu não tenho acompanhado de perto essas iniciativas. Como vocês mesmos estão fazendo essa entrevista comigo, é no sentido de divulgação do IPE. Então, percebe-se nitidamente que o IPE não é conhecido. Ele é conhecido por muito pouca gente. então, essa iniciativa de vocês, alunos de graduação, ela é espetacular, parabenizo vocês por isso. E, logicamente, que se você precisa mais divulgação, isso, vocês estão fazendo talvez um papel, apesar que vocês estão aí como aluno bolsista, alguma coisa assim, não é? Então, vocês estão fazendo alguma coisa que talvez o próprio, eu não sei qual foi o diálogo de vocês com o pessoal do IPE, não sei, vocês estão fazendo por iniciativa própria, mas pelo que eu vi, não, existe um corpo de professores que está junto com vocês, e esses professores pertencem ao IPE também. Então, eu acho que é um passo interessante isso, um passo bastante interessante. Para uma ação mais, para uma ação mais concreta, não sei qual, porque aí os membros do IPE teriam que saber, precisariam tomar conhecimento de qual é a ação, qual que é o objetivo, qual que é a meta que teria essa ação, e se ela for uma ação que necessite de recursos orçamentários, isso teria que se apresentar na reitoria, para a reitoria criar essa condição. Porque, às vezes, você quer fazer uma iniciativa que tem custo. Nunca é um custo muito astronômico, mas tem custo. E aí, se a iniciativa envolver custo, eu entendo que teria que ser levado para a reitoria, e a reitoria dar suporte para isso. Essa é a minha visão. Eu acho que, dentro dos nossos objetivos da entrevista, de trazer um pouco mais sobre a história do IPE e o vírus vínculo que o senhor teve, quais as... De fato, as vinculações que o senhor teve com a criação do IPE e como o senhor enxergou o IPE, elas foram contempladas na entrevista. E a gente gostaria de saber se o senhor teria algo para acrescentar sobre o IPE ou, às vezes, até mesmo sobre o período que o senhor estava na pós-graduação e os... na reitoria e os projetos que o senhor desenvolveu. Olha, eu acho que... Como eu disse, eu não acompanho muito de perto as atividades do IPE. Eu conheço algumas atividades. Eu acho que devia fortalecer um pouco. Devia fortalecer um pouco. Por exemplo, a universidade poderia catalisar mais cátedras. Acho que isso seria importante. A Unesp tem condições, a Unesp tem gente qualificada para criar mais cátedras. eu fiquei sabendo através do professor Pascoal, nosso atual reitor, e parece que estão querendo demandar outras cátedras. Eu acho que seria muito interessante que isso pudesse acontecer. Dentro das outras temáticas que compõem o IPE, eu vejo assim, talvez houvesse a necessidade de você agregar gente de outras instituições em que a Unesp no momento não tem competência. Mas, para isso, você teria que ter um convite, porque cada universidade tentam resolver seus problemas. As universidades, infelizmente, eu acho que essa vitória que tivemos com o Santiago Dantes foi uma coisa incrível. Se juntar três universidades, duas públicas, uma privada, criar um programa, foi uma coisa surreal, quase, na época. Mas eu vejo que iniciativas nesse sentido seriam bem vistas para que você criasse mais fortaleza dentro do IPE. Eu não sei, eu não sei, eu não conheço os relatórios do IPE, mas, eventualmente, cada instituto desse que compõe o IPE deve realizar seminários, deve realizar simpósios, deve realizar cursos que envolvam toda a sociedade, porque são temas, como eu disse, globais. e hoje, com a internet e a pandemia, pelo menos para isso, se mostrou muito interessante, é que você consegue fazer cursos online, enfim, você consegue fazer essa divulgação. É claro que tem temas que, do ponto de vista de profundidade, não seria do alcance de um cidadão que não tenha qualificação, mas poderiam ser feitas divulgações mais constantes dessas temáticas dentro da mídia social. Eu acho que seria bastante interessante. Para atingir também um pouco disso que vocês estão tentando aí, o IPE em ação, que vocês chamaram, IPE em ação. Então, quais ações? Quais as ações? O IPE vai fazer um curso de direitos humanos? Ele vai fazer um curso de segurança? Vai fazer um curso de o quê? Ou vai fazer uma palestra? Se é ação, é ação, não pode ficar parado. Ação significa coisa dinâmica, não é coisa estática. Então, ação é desse jeito do meu ponto de vista. É, professor, acho que o intuito do projeto agora é fazer com que o IPE seja mais divulgado mesmo e tentar deixar mais dinâmico agora com o advento das redes sociais. Acho que a gente consegue fazer isso e esse é o nosso intuito agora. Então, como caminhando para o fim, a gente só queria agradecer então pela participação. Professor, acho que isso acaba colaborando muito na construção do projeto que a gente está tentando realizar, fazer essa divulgação e com a sua entrevista que foi, vai ser de suma importância que a sua escolha são vários pontos, vários aspectos, várias, a história mesmo do IPE que muita gente não tem conhecimento e mesmo a gente que está fazendo parte desse projeto, a gente acaba não tendo tanto o conhecimento. Então, por isso a importância de fazer essa história oral e a gente só agradece então, obrigado pela participação, professor, e eu não sei se o Leonardo também tem algumas considerações. Gostaria de pronto agradecer a presença do senhor aqui conosco, de ter aberto uma brecha na agenda do senhor para estar aqui com a gente e agradecer porque de fato essa entrevista ela pôde elucidar muitos pontos que, como a Karine disse, muitas das vezes a gente mesmo que está caminhando nesse projeto ainda não tem conhecimento, então, foi de grande proveito a participação do senhor aqui e agradeço novamente. Eu que agradeço, parabenizo vocês pela ação e espero que vocês tenham sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor.